Meu, tem que querer morrer putzatais, tu é neputzai, neputzai! Pozdrav ekipa, kako ste mi ovog dana, nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi, evo nas, evo nas ljudi moji, nalazimo se u Sloveniji, idemo vama prema Italiji i Austriji, vratili su me ljudi moji sa, sa onaj karavata. Ekipa, izvinjavam se na smeti, rekao bio sam gore na kravankama i vratiši me zato što nemam test na koronu, mislim, smiješno, kuzači, ne trebaju testove nikakve, ali, kod će znati, kod će znati, vidiš, evo sve ljudi moji, odšlo, pa ide vama nekakav grančni prelaz, pa češ, da ćemo prođe, znam da će prije kombi, ovdje prolazi, evo ja sam s kombija, pa ću vidjet, evo ujedno, da vidi, malo vidite, evo, kako izgleda Slovenija, evo vidite, a, Italija pravo, ima i doznake, ali, ne znam šta će mi reći, ovdje vama, gledaj sad kad dođe. Znam šta ćemo vidjet, evo Pavle smo na vidjaču, a nas vodi, evo vode nekake, Zimski čarolije se odvijaju, ljudi moji, prvi put samijao ovdje na ovom putu, a sa netom, ostavit ću da vidite, Tako, uđemo, bo naravno, ga snima, sve snimit ću, nekome, ne, šta je tuje. A evo mola da uživate i prostoverančko nazionale, Sad će vama biti austrijski nacional, idemo dole prema vila, dole prema carni, a da vam možemo tu napraviti, ta jedan mali videl, veza, evo, za ovi, kančni prelaze. Samo se nadam da neće ima problema, eto jedino, A ako me vrati, nema veze. Samo da ne podijem kakar kaznare u naštu. Nadam se da neću. Potem tem, da neću. Tau oti, ska lukhe anaj dalje. Šta je uvodzaba nasa, uvodzaba. Oti ko vrati. A shka uvodzaba nasa, več ko vrati. Išu. Nemada šta uvodzaba. Oti ko jo uvodzaba. Oti zava. Ču uvodzaba. Oti kakar je uvodzaba. Mas šta uvodzaba. Možemo teve, uvodzaba. Ah, aqui está o Zabran da Prikovca, eu tenho 3,5 toneladas, mas eu espero que não tenha problemas. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Alô, slovenaçke, choral, ali é, não é, não é, não é? Não, não é, não é? Não é, não é, não é, não é? Não é, não é? Não é? É isso aí, não é? Não é? Não é, só se chato, é o Valhaç. Só se chato, é o Vajac, O que é só uma coisa positiva, haha! Você vê em sua cabeça, bolan, você vê em sua cabeça, você vê em sua cabeça, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Eu sou o meu faro, mas não tem nada. Você vê em sua cabeça, não tem nada. Você vê em sua cabeça, o que as pessoas estão fazendo isso, isso é muito importante. Vamos lá em Vila na Crno, Música Vamos lá em Vila na Crno, vamos lá para Winsburg, nós vamos para lá. Nós estamos em Vila na TV, então vamos para lá, nós vamos lá em Vila na Svikalscor. H … Arrasse, vamos ver se que há em você. E aí, gente, olha... E aí, o grande chão! Pera-se apetou-se, a gente... Víde-te, a moça accebida! Eu acho que vamos lá. 50, 50, 200. Não tem ninguém para agora. Onde está? Onde está? Vamos ver o que vai ser. Onde está? Tudo bem. Reisadokument? Passport? Onde está? ller Guatemala? Venezuela? Onde está? Onde está a risada? Onde está a risada? Onde está a risada. Daí So red, mano Eu devo, eu devo, eu devo, eu devo ir Sorry Innsbruck Innsbruck Zool, villa Innsbruck Innsbruck Ja, ja, ja Bitte links Ok Papi, problem, ljudi, moi, pa šta je ovo Šta mi ova stavia brža sačuvat Švetska Bitte aufwagen Plomba Bitte? Plomba Zu Zu, Plomba Willi I To Do What Do What Do 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 To To Tables. Tables? Sim, você fala inglês. Sim, claro. Tables, sim. Tables. Ok. Um momento. Meu colega tem que ver. Tables. Ok. Tables. A CIDADE NO BRASIL Evo ljudi, prošli smo, evo ga ovdje, završio se obavijes na telefonski poziv, i evo lagano, Austrija, dobro je, znači samo miške, samo pozitiva, idemo ljudi, ha ha ha, dobro je, dobro je, dobro je, da je morao ljudi ići tamo skroz okolo, da sam se morao vraćat na Ljuganu, dolje na celje, pa tamo skroz, ooo, 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 Evo tenka ljudi mojima, evo tenka, ne moje puca, taj storij, ne pucaj, ne pucaj, ha ha, joj, tenkonja, iz drugog svjetskog rata ljudi moji, e, ooo, niz brdeci, vaci, utreću, zvanji brzinu, i lagano. Uvada treba ljudi, moji druga brzina izgleda, evo šičari, gledajte, sve znači. Dolega, corega, dolega, corega. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá, tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é só uma bagulha, mas não tem veja, meu irmão. Hoje eu estou começando a gravar um vídeo, mas eu estou com a gravar. eu tive um problema técnico mas é muita gente, é uma boa visão, não sei como se vê na câmera, mas essa visão é um grande, 50 metros, Aaaaaaah, sem petrina, a que tem que ficar longe? Vai, tem 2, vamos lá. Não se diz, não se diz, mas não se diz, mas não se diz. Não se diz, não se diz, não se diz. o que foi lá? o que foi lá? não sei se viu, não sei se teoltar que você está num ponto de vista mas o que está no marco mas isso não nos importa isso é muito importante a principal coisa que você está no marco o que é o que é o marco o que é o marco não conseguiu E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um combi. Vamos dar um ovo que você quiser, para que você não possa. E aí, vamos lá. Para fazer um freno, ou uma motora, para que não seja tudo na caixa. Precisamos fazer isso, mas ainda não. Se quiser, nós vamos ver. Onde está? A ver se mal lhulha, da não é só cesta, não é só que estão vazando. E aí, veja, mas ovoquê e aí, o que é que está fazendo? E aí, eles são crpados. E aí, ovo, clara, e aí, é bom. A gente, o meu nome é importante para você ir embora. Para não se morar mais em ver, o que o meu trabalho é 2,5 euros de caravão, gente, o meu nome é 7,5 euros de caravão. Não, não sei se afirar. Não, não sei se afirar. E aí E aí E aí E aí O que é que eu estou criando? O que é que eu estou criando? O que é que eu estou criando? Eu sou um pouco de 30 minutos, por isso se inscreveu. E aí, estamos aqui 4 quilômetros do Vila Trasca e do Crne, então não vai ficar mais trascado, não vai ficar mais trascado, não vai ficar mais trascado, não vai ficar mais trascado. o trés é isto e a menina vamos ver o vídeo Eu vou te dizer, não vou te dizer, mas não está chegando. O que é o que é o que é o que é? Balkanã, claro que se quer dizer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que é o gosanec? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado com esse vídeo Tchau, tchau.